E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, faz bastante tempo que eu não trago pra vocês aqui um unboxing aqui no canal. Eu comprei esse controle aqui, o DualSense, o novo que saiu camuflado do Playstation 5. E eu vou estar fazendo pra vocês aí, como de costume, aquele unboxing maroto pra mostrar pra vocês, beleza? Acabou de chegar aqui o rapaz, acabou de me entregar. Vamos abrir aqui então. Não tem faquinha, não tem nada, então vamos abrir daquele jeito. Tá aqui. Lembrando que é modelo novo, foi o último modelo lançado aí da Playstation. Olha que legal galera. Bem top, bem da hora. A gente tem aqui, é tudo que tem no branquinho mesmo, normal né. Nada de novidade. Eleve seus sentidos, desculpa as experiências, tudo que o outro também proporciona, né. Vamos abrir aqui então. Tem esse selinho aqui. Deixa eu abrir aqui esse selinho. Deixa eu guardar esse selinho pra depois colocar. Ah, vamos abrir aqui então o nosso controle. Eu tava com um controle só, então eu já tava necessitando já de outro. Bem legal a caixa. Vamos lá, como que abre aqui. Vem aqui. E tá aqui. Controle. Deixa eu abrir aqui. E tá aqui galera. Cara, que lindo mano. Nossa. Quando eu vi esse lançamento eu falei, meu, eu preciso pegar. Preciso pegar porque gostei. Gosto dessa cor camuflada. E ele tem uns detalhes aqui. Não sei se no vídeo consegue mostrar pra vocês. Ó, tem uns quadradinhos X. Bem legal. Né. E essa parte aqui. Ela acaba pegando bastante do... Nesse formato. Tem essa parte áspera, né. Parte áspera. Não sei se tá focando. Tem aqui os... Os códigozinhos. Bem legal, né galera. Gostei. Vou jogar bastante com ele. O meu tá ali. Tá bem surradinho. Tá até carregando. Mas agora tem um controle novo aí. Pra gente conseguir jogar por mais tempo. Beleza. Bom galera, então esse é o Unbox. Espero que vocês tenham gostado. Controle bem legal, bem bacana. Modelo novo. Camuflado aí. DualSense camuflado. Aí da Playstation. Espero que vocês tenham gostado do Unbox. Galera, dá aquela força deixando o like aí. Fortalecendo. Está chegando agora no canal. Se inscreva. Beleza. Forte abraço a todos. E até mais. Valeu. Fui.